Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz Tô tão sozinho, sem ter carinho, pra onde ir? E você perdida, sem ter na vida quem seguir Brigou comigo tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor Brigou comigo tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, tem que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, tem que viver tão infeliz Sempre alguém me desperta assim Me desejam, mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que um furacão, mais forte do que imaginei É você É você Todo o que eu não sei saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for Não existe mais ninguém Eu me trago, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música A nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Tem que sonhar Amar alguém Se envolver Se envolver Enlouquecer Enlouquecer Numa paixão Vem Vem Eu vou mudar Eu vou mudar Pra ter de novo o seu amor Eu faço o que preciso for Se você aceitar Se você aceitar Sou o que você aceitar Se levar Ingo Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Olha, eu me amarro na tua franqueza Mas olha, me dizer que você se casou E pondo assim bem clara a carta em minha mesa Dizendo que arrumou na vida um outro amor Olha, você sabe que eu te gosto tanto E não vou conseguir levar a vida sem você Não, eu não vou me conformar em ter que te perder Não vou deixar você fugir de mim agora Não quero ter que lhe impedir É amor demais, por favor, não faz assim Canta aí pro frisão, vem! Não faz isso não, no meu coração Pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Não faz isso não, no meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, no meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome, quero te conhecer Só você, meu bem, me liga, eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão carente Toda noite fica me excitando, também é uma tortura, tanta sedução Que loucura, show que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, me liga, eu vivo tão precisando, tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, show que estou te amando, desliga e vem depressa pro meu coração Oração Isso aqui é recordista de pedido, tá no nosso primeiro disco, hein? Assim, vem Diz aí, cadê você? Eu não quero te perder FM o dia A rádio da alegria Não é paixão se não doer Demorei pra compreender Que eu não vivo sem você Parece loucura, fascínio, fissura É água que fura de tanto bater Nosso amor é um carro a céu Somos feito sal e mel Nós somos a mistura de um estranho coquetel Vira e mexe, eu digo, vim Vou tirar você de mim Mas aí eu te vejo e acende o desejo De um abraço gostoso, de um beijo E a gente se embala, se enrola, se cala, se cola E rola no chão E vai pro tapete da sala É mão no pecado, é pecado na mão Amor com tesão sempre rima no auge do clima Você diz pra mim Diz aí, meninas! Eu amo, te adoro, te quero E depois você vira a cabeça E pede que eu esqueça do nosso prazer Ciúme é um veneno que mata E manda na lata que vai me esquecer E diz que não volta nem volta Sai batendo a porta Cantando pneu Nem diz adeus É, depois vem me dizendo Que foi mal Que fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não Me abre outra vez o coração Coração É a saudade quando bate Você consegue me abalar Mas tempo que a gente não se vê Eu sei a gente vai enlouquecer Demora não, amor Cadê você? Vem você É, depois vem me dizendo Que foi mal De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração Coração É a saudade quando bate É a verdade que você tentava Você consegue me abalar Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente vai enlouquecer Demora não, amor Cadê você? Roda de sorte Simbora, pofão Tô na pista zoando sem ver coração Não tem essa de satisfação Uma aqui, outra ali Só maré dividir Sou sincero, é melhor que mentir E se um dia o convido tentar me acertar Eu me esquivo, comigo não dá Eu só quero zoeira, aventura e prazer É na farra que eu quero viver E se tem samba eu tô lá Curtindo o som na moral Se tem boca pra beijar Eu vou pegando o geral E deixa o nego falar Que eu não ligo e nem quero saber Como é que vão criticar Todo solteiro é assim Vou crescer no ar Não com inveja de mim Quem quiser me julgar Se adianta e me deixa viver Quando chega sexta-feira Tem samba eu tô que tô Pegação a noite inteira Jogando o meu caô Ralo a semana inteira E mereço festejar Na gandaia Na palma da mão Vem que vem, geral Tem samba Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Tem samba Tô na pista zoando sem ver coração Sou do bonde, do leio e do cartão Uma aqui, outra ali Só o mar é dividir Sou sincero é melhor que mentir E se um dia o copino tentar me acertar Eu me esquivo, comigo não dá Eu só quero zoeira, aventura e prazer É na farra que eu quero viver E se tem samba eu tô lá Curtindo o som na moral Se tem boca pra beijar Eu vou pegando gerar Deixa o amigo falar Eu não ligo e nem quero saber Como é que volta de cá Todo solteiro é assim Hipocrisia no ar Não com inveja de mim Se adianta e me deixa viver Quando chega sexta-feira Tem samba eu tô que tô Pegação a noite inteira Jogando o meu caô Só jogando o meu caô Ralo a semana inteira E mereço festejar Na gandaia Bate na palma da mão Vem com o som Vem samba Vem com o som Vem samba Vem samba Vem samba Quando chega sexta-feira Tem samba Eu tô que tô Pegação a noite inteira Jogando o meu caô Só jogando o meu caô Ralo a semana inteira E mereço festejar Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Na gandaia Bate na palma da mão Vem com o som Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem que vem Vem samba Na gandaia Na palma da mão Vem samba Amor bipolar Eu juro só pra te agradar Nada a ver O teu jeito de amar Se tá de bem A gente faz amor Se tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir Vai e vem Bem melhor ficar de bem É vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem É vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem Como é que é? É o free song, não é? Eita! Cama king do free song Pra todo mundo deitar, hein? Ha! É free song Assim ó Você gosta de brincar de cedo Só pra roda a mão Pois sabe que me tem na sua mão Fica brincando Diz que vai me ver mais tarde Eu não sou desse de fazer pela metade Sei, sabe do poder que você tem E nesse jogo você manda bem Parece até que vive só de sacanagem Tô achando que só quer tirar vantagem Tô ligado na tua Porque eu sou da rua Criado no arroz e feijão Sou moleque da night E você sou seu light Cheia de má intenção Você! Porque eu sou da rua Criado no arroz e feijão Sou moleque da night E você sou seu light Cheia de má intenção Mas quando provar Do meu swing vai querer de novo Eu vou virar o jogo com você Se me levar pra cama Aqui vai achar gostoso É diferente o jeito de fazer Mas quando provar Mas quando provar Eu vou virar o jogo com você Se me levar pra cama Aqui vai achar gostoso É diferente o jeito de fazer E quando quer tem Quer tem Depois de mim não vai querer ninguém E quando quer tem Depois de mim Pra frente e pra trás E quando quer tem Quer tem Depois de mim não vai querer ninguém E quando quer tem Quer tem E quando quer tem Depois de mim não vai querer ninguém Ela quer se meter logo com nós Vai se machucar Vai! Só pra quem tem um coração 99% vagabundo aí Rota de samba da FNU Um beijo descompromissado É muito mais gostoso de provar O corpo pede a boca Quer beijar Curtir a novidade Vai ser bom enquanto dourar Melhor ainda não se preocupar Ninguém precisa se telefonar É bom que dá saudade Meu coração é grande Tem lugar Pra toda vez que eu me apaixonar Mas a verdade é que eu me apaixono Todo santo dia Todas que provam gostam do sabor E todas elas tem o meu amor Se for solteira ou se tá carente Eu faço companhia O meu coração é vagabundo O meu coração é vagabundo Vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo Se for solteira ou se tá carente Como é que é? É vagabundo O meu coração é vagabundo É vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo No swing do frisão Pra mais da mão do agô geral É vagabundo, vai! O meu coração é vagabundo É o frisão na FNU dia Avisa que eu sou de todo mundo É vagabundo Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Avisa que eu sou de todo mundo Eu avisei, hein? Mas se pá Nós pum Um beijo descompromissado É muito mais gostoso de provar Provou? Segue o nosso retrô Vamos relembrar algumas músicas aqui Que a gente gosta muito de tocar Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu venço em lei Tô doente de saudade Quanta curtição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Vai! Ei! Aprendi Não vale nada Noite farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé A mina de fé A mina de fé Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Ei! Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Bola pra isso Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo meu ciúme diz que é armação Nem me dá tempo pra falar Nem me dá tempo pra falar Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não A idade do meu ciúme diz que é armação Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Oh 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 Coisa linda, ah free song na FM o dia Queria agora aproveitar esse momento pra mostrar uma nova música Que se chama Perdeu Tchau Uma música de minha autoria Com meu parceiro Flávio Regis Com a ajuda aqui das meninas Noquele coral maravilhoso Vamos que vamos Perdeu Tchau Frição Aqui o coro come sem parar Perdeu 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 Sabe, canta aí, ó Dei um tempo de balada Troquei a noite pelo dia Sosseguei o facho em casa Larguei a poligamia Eu mudei completamente Pra viver o amor da gente Não perder você Fiz de tudo pra te merecer Mas você mudou com o tempo Tá zoando pela noite Nosso relacionamento Não tá mais na mesma vibe Já que não quer mais a gente Chega de bater de frente Vou meter o pé Seja o que Deus quiser E pra você saber Eu não tô de bobeira Não sou resto de pena Não vou mais te esperar Se você quer saber Tua moral já era Já tem gente na espera Querendo ter um lugar Pra você entender Tem um doce, maneiro Um bom brigadeiro Depois do jantar Perdeu Vai pensando que eu tô na deprê Que eu vou cair na noite Vou pagodear Quero beijar na boca Quero farrear Perdeu Eu não tô nem aí pra você Quero curtir a vida Quero ser feliz Eu vou fazer com o outro Tá zoando pela noite Tá zoando pela noite Nosso relacionamento Não tá mais na mesma vibe Já que não quer mais a gente Chega de bater de frente Vou meter o pé Seja o que Deus quiser E pra você saber Eu não tô de bobeira Não sou resto de pena Não vou mais te esperar Se você quer saber Tua moral já era Já tem gente na espera Querendo ter um lugar Pra você me entender Tem um doce, maneiro Um bom brigadeiro Depois do jantar Perdeu Bora, frisson Que eu vou cair na noite Vou pagodear Quero beijar na boca Quero fanguear Perdeu Eu não tô nem aí pra você Quero curtir a vida Quero ser feliz Eu vou fazer com o outro O que você não quis Perdeu Vai pensando que eu tô na trefe Quero beijar na boca Quero fanguear Perdeu Eu não tô nem aí pra você Quero curtir a vida Quero ser feliz Eu vou fazer com o outro O que você não quis Vambora Perdeu 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 Lembrei do tempo em que a gente Se declara pra mim aí Vai mãe Se declara aí Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar A solução pra minha vida A solução pra minha vida É a gente se acertar Amor Amor Seba as flores que eu comprei Na cor que você Na cor que você gosta Foi difícil Te amo Te amo Não chego tarde Não chego tarde nunca mais Que a noite é nossa Abri seu coração E tranque a porta Te amo Demais 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 Pensa direito Pra não se arrepender Tão falando besteira de nós E você só escuta essa voz Que faz chorar Que faz sofrer Pensa direito Não é a primeira vez Que você fala que vai embora E depois se arrepende e chora E esquece o mal Que você fez E faz perder o juízo Só de pensar em te perder Eu fico mal E faz num copo d'água Temporal Essa indecisão Eu não aguento É impossível ser feliz assim Tira essa loucura da cabeça E confia mais em mim Você pode me fazer sofrer Mas o tempo vai te convencer Que o quê? Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Não mereço tanta covardia Mas se me perder vai ver um dia Que o teu amor sou eu Que o teu amor sou eu Pensa direito É essa aqui Que a galera do Clariô gravou Eu sou muito grato a Deus Aos meus parceiros Tiago Soares E Andinho Por fazerem essa música comigo E ao Clariô Lógico Por me dar essa oportunidade Todo mundo já tá ligado Tô cantando Tô cantando com frição Mais ou menos assim Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar Ai coração vai com calma Pra não se atrasar Palma da mão Com frisson vai A gente sabe toda a força Que o desejo tem A gente sabe que não pode Mais querer além Roda de Samba Da FM o dia Teu modo bruto proibido Porque é bem melhor Em cada curva do teu corpo Eu já sei de pó Será que é amor? Quem quiser canta com frisson aí Vem! Se eu tô contigo Obrigado Clariô Obrigado meu Deus Durmo com ela Porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Pouco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar, deixa rolar Vem! Se eu tô contigo Só penso no ar Se eu tô com ela Só penso em você Se eu tô contigo Pra gente se amar Durmo com ela Porque tem que ser Eu tenho medo De me separar Pouco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver de ser Será? Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procurar E de novo eu não sei te negar Ai coração Vai com calma pra não se atrasar É Palma da mão Geral A gente sabe toda força que desejo tem A gente sabe que não pode mais ganhar Eu morro do fruto proibido Porque é bem melhor E cada curva do teu corpo Eu já sei de qual Será que é amor? Não pode ser amor Se eu tô contigo Se eu tô contigo Só penso no lar Se eu tô com ela Só penso em você Em você Eu tô contigo pra gente se amar Durmo com ela Porque tem que ser Eu tenho medo De me separar Pouco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar Se eu tô contigo Só penso no lar Se eu tô com ela Só penso em você Deito contigo pra gente se amar Durmo com ela Porque tem que ser Eu tenho medo De me separar Pouco de medo De perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar O que tiver de ser Será 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 que é amor? Só pode ser Será 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 Só pode ser amor Só pode ser Será 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 Já passou da hora Será De minha autoria Será 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 Vem De desejo De emoção De prazer E tudo o que for preciso Quero mais Muito mais Me molhar Desfrutar do paraíso Desliga o celular Se liga Se liga na paixão Vamos namorar Segura minha mão Vem Fala aqui comigo Obrigado só pra contrariar Obrigado meu padrinho Leandro Fábio Fala Fala que me quer Que eu faço o que você quiser Toca no meu corpo pra me enlouquecer Tô pegando fogo Quero te envolver Toma mais um drink que hoje tem Vem que hoje tem E não vai ter pra ninguém Nosso amor é assim Gostoso em peito goiabada E queijo É um frisão Tem outra música de minha autoria Com meu padrinho Leandro Fábio Tocando aqui na FM o dia Galera da Alossom Gravou Mais ou menos assim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu peito tá chorando assim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu peito tá chorando assim Sem querer você partiu Eu ando desorientado A bala do teu cano me feriu Estou inconformado É impossível descrever A dimensão do meu amor E a minha dor E a minha dor Não acreditou em mim Investigou o meu passado E descobriu que eu nunca fui Tão louco, apaixonado Como eu sou por você Eu não esqueço o teu sabor Me marcou Vem, tire essa mágoa do teu coração Volta que a gente precisa viver Pra que jogo duro negando paixão Tem nada a ver A nossa suíte mandei espelhar Na cama redonda só quero te ver Saudade batendo eu não vou suportar Cadê você? Tire essa mágoa do teu coração Volta que a gente precisa viver Pra que jogo duro negando paixão Tem nada a ver A nossa suíte mandei espelhar Na cama redonda só quero te ver Na cama redonda só quero te ver Saudade batendo eu não vou suportar Cadê você? Meu peito tá chorando assim Meu peito tá chorando assim Ô mulher você sabe que chega na rua só encontra moleque Quero alguém namorar um parceiro legal mas só encontra moleque Tá faltando homem, tá faltando homem, tá faltando sujeito homem Na palma da mão vem que vem, valeu Sambaí, valeu bom gosto Tá faltando sujeito homem, do tipo que trata a mulher como uma dama Aquele que manda flores dizendo que ama Aquele que abre a porta do carro pra você entrar E afasta a cadeira do bar e a conta também vai pagar Homem que é homem não tem que trair Tem que tratar a mulher como rainha Chegador pensa que tá balando, fica na pista zoando Depois que pede vai embora chorando Eu tô aqui pra te dar atenção Eu tô aqui pra beijar tua mão Eu tô aqui pra levar tua opinião Eu tô aqui pra te dar mais amor Eu tô aqui pra ser teu cobertor Eu tô aqui pra te dar mais amor Tá faltando homem, tá faltando sujeito homem Tá faltando homem, tá faltando sujeito homem Outra advertência que o bom gosto gravou Mais ou menos assim ó Cerveja gelada pra comemorar Churrasco lá em casa só de lazer Por aqui sueca pro tempo passar E uma roda de samba pra cantar O melhor dessa vida é viver Cerveja, cerveja gelada Valeu, 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 vive o dia Valeu rapaziada E uma roda de samba pra cantar E uma roda de samba pra cantar O melhor dessa vida é viver E uma roda de samba pra cantar O melhor dessa vida é viver É, 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 é E aí